Bom, oi pessoal, eu sou Daniel Gonçalves, eu tenho 36 anos e esse aqui é o meu sinal de livros. Eu sou um homem branco de estatura no indiano, magro, tenho cabelos castanhos lisos, curtos e uso bigode. Os meus olhos também são castanhos, eu tenho uma tatuagem tribal maori no braço direito e estou vestindo uma camiseta cinza com o escrito Lute com uma garota. Eu nasci em Bahamas, mas moro no Rio há 16 anos. Eu vim para fazer a faculdade e fiquei. Eu tenho uma irmã mais nova, a Bia, e uma sobrinha de 3 anos, a Luma. Meu pai é o César e minha mãe se chama Rosângela. Eu namoro a Dani há pouco mais de 4 anos e somos quase uma dupla sertaneja, Daniel e Daniele. Bom, como vocês devem saber, eu tenho uma deficiência de origem desconhecida que afeta a minha condenação motora. Parece paralisia cerebral, mas não é. E eu descobri isso durante o processo de gravação do meu primeiro longa, O Meu Nome é Daniel. Mas antes de falar de algumas coisas do filme, eu acho que vale a pena voltar um pouco no tempo para eu poder contar umas histórias para vocês. Nos meus primeiros meses de vida, eu tive alguns problemas gástricos. E foi um desses médicos que estava investigando a origem desses problemas que falou para os meus pais me levarem a um neurologista. Eu era muito molinho, não firmava a cabeça direito, e esse gastro disse que achava que eu tinha alguma coisa. Fomos ao neuro, fizemos vários exames e os resultados foram todos inconclusivos. Apesar disso, meu quadro clínico indicava que alguma deficiência, a princípio física, existia. Diante disso, o caminho indicado foi começar a fazer físico, fono e teóra. Eu comecei com oito meses. Então, eu posso dizer que eu faço reabilitação desde sempre. E quando pequeno, eu fazia na clínica e também em casa. E para mim, sempre foi uma brincadeira me exercitar na flecha de equilíbrio ou treinar deglutição engolindo pequenos jatos de Coca-Cola que eram espirrados na minha boca por uma seringa. Ah, a minha mãe também passava açúcar no céu da minha boca para eu poder tirar com a língua. E aí o tempo passou um pouco. E quando eu fui para o antigo CA para ser alfabetizado, surgiu a dúvida. Surgiu a dúvida. Como ele vai escrever? A solução foi relativamente simples. Eu fui alfabetizado usando uma máquina de escrever. Melhor? Pior? Não sei. O que eu sei é que todos ficavam loucos para digitar. Rolava até uma disputa para ver quem seria o escolhido do dia para usar a máquina no fim do recreio. E eu? Bom, eu adorava não fazer aula de caligrafia. A minha letra sempre foi a melhor da turma. E acompanhado do tec-tec da máquina, eu comecei a passar por papel algumas das histórias que eu inventava. Numa delas, eu salvei um submarino dos tentáculos de um polvo e das presas de uma baleia orca. Em outra, a maior atração do circo que passou pela cidade foi uma tartaruga trapezista. Então, já que a gente está falando de capacitismo e de narrativas contra o capacitismo, o futuro anticapacista é esse em que eu e o outro colega de turma, que era surdo, oralizado, a gente fazia parte daquela turma. Por quê? Porque não basta estar. Há que se fazer parte. E a máquina de escrever me acompanhou até a faculdade. Durante todo esse tempo, foram poucas as vezes em que tive algum tipo de problema por causa dela. Eu me lembro de dois episódios muito parecidos em que foi impedido de usá-la. O primeiro foi na primeira fase de um vestibular. E como a gente sempre fazia, eu havia no ato da inscrição que eu levaria a minha própria máquina de escrever e aí, como a prova era objetiva, que eu precisaria de ajuda para marcar as respostas no cartão. No dia marcado, quando eu cheguei no local da prova, me informaram que eu não ia poder usar a máquina porque já que eu tinha solicitado uma pessoa para passar as respostas no meu cartão, ela também me ajudaria a escrever. Eu argumentei, tentei argumentar, disse que eu escrevia a máquina, mas não teve jeito. Eles não deixaram. No fim das contas, eu fiz a prova à mão e só pedi ajuda na hora de preencher o gabarito. No dia seguinte, o meu colégio fez uma reclamação formal junto com a universidade e a gente recebeu um pedido de desculpas. O caso nunca mais repetiu o vestibular. Alguns anos depois, já formado, eu me inscrevi em um concurso para um banco público. E como acontecia nos vestibulares, eu disse, quando eu estava fazendo a minha inscrição, que eu ia precisar usar a máquina de escrever para poder fazer a prova e também pedir uma sala de fácil acesso. Dessa vez, o pedido foi negado de primeira. E a justificativa dada pela banca organizadora foi a de que eu levaria vantagem sobre os outros candidatos. Eu me lembro que na época a gente cogitou entrar com o mandado de segurança, mas como eu não estava muito afim de virar funcionário público, eu desisti da ideia e eu fiz do jeito deles. Digitando, né, para um escrevedor pessoal. E, assim, foi a pior prova da minha vida. E tem um detalhe, né, a sala de fácil acesso ficava no segundo andar de um colégio que não tinha elevador. Mas, já que a gente está falando de capacitismo, eu vou dizer para vocês como eu imagino esse futuro de capacitismo. E, para isso, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. No primeiro dia de aula em um colégio novo, um garoto chegou para a minha mãe e perguntou por que eu não subia no trepa-trepa, por que eu não andava. E ela respondeu, ué, pergunta para ele. Sem saber, ali numa época em que a palavra capacitismo nem existia, a minha mãe foi a anticapacitista raiz. A resposta dela naturalizou a situação e aquele garoto provavelmente nunca mais fez perguntas daquele tipo. Alguns anos depois, eu estava andando pelo clube, pela varanda de um clube, num condomínio onde a minha família passava férias, quando um casal me olhou e um comentou com o outro, coitadinho dele. Sem parar de andar, eu respondi, coitadinho ou caralho. Para mim, o anticapacitismo também passa por isso. Em determinados momentos, nada melhor que uma resposta atravessada, assim, meio sem educação, para fazer as pessoas pensarem. certa vez, uma pessoa chegou perto de mim, colocou a mão no meu ombro e disse, você é uma inspiração para mim, cara. Toda vez que eu estou bolado, meio chateado com a vida, eu lembro de você. e eu fiquei meio sem graça, dando um sorriso de canto de boca e saí de perto. Depois, eu me arrependi. Eu devia ter falado, quer dizer que toda vez que você está na merda, você lembra de mim? Ou então, pensar algo do tipo, é, eu não posso reclamar da vida. Olha como poderia ser pior se eu tivesse uma deficiência. Vamos combinar uma coisa? vocês nunca mais vão repassar para o grupo da família aquela imagem em que a garotinha está sendo de dar um disputo na prova de atletismo acompanhada do texto. Qual vai ser sua desculpa para não tentar mais uma vez hoje? Ah, e também não vale compartilhar o vídeo do congresso e dizer que eu sou um exemplo de superação. Beleza? E aí, gente, continuando um pouco no assunto, alguns anos atrás, uma matéria no telejornal local aqui do Rio de Janeiro disse que uma quadrilha tinha sido presa depois de assaltar um ônibus. Até aí, nenhuma novidade. Mas no final da chamada, a apresentadora completou. E vocês não vão acreditar, o líder do grupo era um cadeirante, assim mesmo, bem sensacionalista. é tanta incapacidade e o heroísmo que nem o direito de ser ladrão a gente tem. E, bom, a gente precisa urgentemente mudar a maneira como nós, pessoas com deficiência, somos listos. E eu digo pessoa com deficiência porque eu acredito que a deficiência que eu tenho não me define. Ela é só mais uma das minhas características. Faz parte de quem eu sou. a gente tem vários caminhos para esse futuro anticapacitista. O mais importante dele talvez seja a representatividade. Somos cerca de um bilhão de pessoas no mundo. No Brasil, 24% da população se autodeclara como tendo alguma deficiência. Nós somos a maior das minorias. No entanto, ainda somos os mais subrepresentados na mídia e nos meios de comunicação. E, geralmente, quando aparecemos em jornal ou na TV, acabamos retratados pelo olhar de pessoas sem deficiência. Eu fui o primeiro diretor de cinema com deficiência brasileira a fazer uma longa-metragem. Mas eu só tive noção da importância disso quando, depois de uma das exibições do Meu Nome é Daniel, um jovem estudante de cinema pediu a palavra no debate e disse que o meu documentário tinha dado várias ideias e caminhos para o fim que ele estava fazendo sobre a sua vida. Sim, ele também tinha uma deficiência. Representatividade importa e muito. Nada sobre nós sem nós. E o Meu Nome é Daniel foi feito com recursos de dois editais públicos. Nos dois, a fase final foi uma defesa oral do projeto perante uma banca de avaliação. Nas duas apresentações, a gente deixou muito claro que o filme fugiria dos dois estereótipos mais comuns em relação às pessoas com deficiência, o coitado e o arauto da superação. Geralmente, essas defesas são divididas em duas partes. Primeiro, rola uma apresentação do projeto e depois perguntas e comentários dos membros da banca. Em uma dessas defesas, quando a gente já estava agradecendo e nos despedindo, um avaliador pediu a palavra e disse, Daniel, seu filme não é sobre um coitado ou sobre um cara que superou tudo. Ele é um filme sobre talento. Ali, naquele momento, eu tive a certeza que tínhamos conseguido passar na mensagem e que só uma catástrofe faria a gente não levar a grana. O futuro anticapacitista é esse, onde as minhas qualidades, características e potências são vistas antes do deficiente. Mas até mesmo eu, como diretor e produtor com deficiência, preciso melhorar. Meu nome é Daniel, eu fui a única pessoa com deficiência da equipe. No meu próximo projeto, vamos ter ao menos pesquisadores e roteiristas com algum tipo de deficiência, além dos personagens, é claro. A flexibilidade, que é esse projeto, vai tocar em um dos temas chaves para esse futuro que queremos, a sexualidade e a liberdade de sermos quem a gente quiser. eu já perdi a conta de quantas vezes acharam que eu e a Dani éramos amigos, irmãos ou que ela estava me ajudando por caridade. Em outros momentos, ela é imediatamente alçada à categoria de boa salmaritana só por estar comigo. E uma vez, um amigo que tem paralisia cerebral e usa uma cadeira de rodas motorizada, deu o sinal para o ônibus quando estava indo trabalhar. E aí, enquanto o ônibus encostava, ele foi em direção ao elevador, que geralmente fica na parte de trás, nos ônibus aqui do Rio de Janeiro. O motorista parou, desceu, veio até ele e disse, gente que nem você tem que ficar em casa. Voltou por ônibus e foi embora sem levar o meu amigo. Situações como essa não podem acontecer mais nesse futuro anticapacitista. Esse mesmo amigo tem um namorado que é descendente de índios e por isso tem a pele escura. No réveillon do ano passado, depois de uma festa, eles pediram um táxi para voltar para casa. E ao chegar, o motorista achou que o namorado era cuidador do meu amigo, né? O quê? Pele quase escura, pele quase negra, perdão, vestido de branco, só pode ser um enfermeiro ajudando o caderno de aí para casa. O futuro anticapacitista também precisa ser antirracista, também precisa combater a LGBTfobia. e a gente não pode deixar ninguém de fora. Ninguém pode ficar para trás. Fazer discurso de posse em libras é o mínimo. A gente tem que abandonar de uma vez por todas o assistencialismo e o modelo biomédico que fingem que estão nos ajudando para nos deixar no mesmo lugar margindários que dependem de tudo. Não queremos mais migalhas. Precisamos de políticas públicas sérias pensadas no longo prazo para que, por exemplo, daqui a alguns anos, você contrate um funcionário que tenha uma deficiência pela capacidade dele e não para cumprir a cópia. Quem sabe assim o número de pessoas com deficiência que estão empregadas passe de 1% para pelo menos 50%. Para que a escola do seu filho não veja como um problema ter mais de um aluno com deficiência em cada tumba e para que tenhamos mais cineastas com deficiência contando suas próprias e também outras histórias. E o nosso desafio, o nosso maior desafio é furar a bolha. É sair do nicho das pessoas com deficiência, pais, mães, terapeutas e médicos. A gente precisa falar para todos. Atingir quem está longe e trazer para perto. Não é mimimi. Nossas vidas são nossas vidas e vivências que precisam ser respeitadas. Obrigado.